Olá, eu já falei de alguns gêneros ligados à prática jornalística, como a biografia e o livro-reportagem, que exigem que você passe uma investigação, é mais ou menos um trabalho de jornalismo investigativo que a pessoa se propõe a fazer, o autor. E agora eu vou falar de um terceiro gênero que é um pouquinho diferente, que é o romance-reportagem, que um dos maiores nomes seria o Turman Capote, com a Sangre Frio, ele que começou esse gênero, que é você relatar fatos reais, fatos, por um aspecto mais romanceado, mais floreado. No Brasil a gente tem um cara que trouxe essa forma do romance-reportagem, ele é o pioneiro no Brasil, que é o José Lozeiro. Ele tem vários romances nessa linha de investigação, tem até um bastante famoso que é o do Pixote. Mas o mais famoso dele é esse aqui, Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia. Inclusive foi filme, virou filme, tanto que essa capa aqui, se não me engano, é o Reginaldo Faria, que fez o Lúcio Flávio nas telas e ele narra a história de um bandido brasileiro carioca da década de 70, que aterrorizou, fez vários assaltos à mão armada, bancos, centenas eu acho, foi bastante, era bastante. E ele tinha uma certa peculiaridade, porque bandido no Brasil a associação é sempre a mesma, né? Pobre, preto, né? É aquela associação preconceitosa que se faz com bandido e o Lúcio Flávio rompia com essa visão, né? Ele era de classe média, vivia de uma família de classe média, não lembro se era bastada, mas também não era pobre. E começou a roubar, começou a assaltar e era muito inteligente, era extremamente inteligente. Era o cérebro da... eles tinham uma quadrilha e ele era o cérebro da quadrilha, ele comandava tudo. Ele chegou a ser preso, encarcerado e era uma das principais testemunhas a respeito de grupos de extermínio muito populares no Rio de Janeiro, chamados com o Esquadrão da Morte, que eram grupos de policiais, de militares que se reuniam e passavam lodo, matavam os bandidos conhecidos que estivessem livres por aí, né? É... mas um pouco... um precursor das milícias atuais, né? E o Lúcio Flávio conhecia alguns desses militares, desses policiais, sabia quem eram, então ele era uma testemunha perigosa. E aí houve uma certa queima de arquivo quando ele foi assassinado dentro do presídio. E até hoje, é... a história é que ele foi... foi uma queima de arquivo, porque ele sabia o nome de pessoas, de coisas... Ele tinha uma máxima que... hoje em dia a gente até repete, né? Sem muito saber de onde que veio, veio justamente do Lúcio Flávio o bandido que tinha lá sua ética. Um bandido com ética, né? Vai se ver isso. E ele tinha uma máxima que era, polícia é polícia, bandido é bandido. Ele se recusava a fazer acordos com policiais. É... eu acho que ele até pagava lá, pagava propina pra poder se libertar, mas tinha um certo nojo desses caras, porque eles eram policiais e eles tinham que ser policiais. Se ele cedia a propina, ele era bandido, então não era policial, era bandido. Então, o José Lozeiro, se não me engano, ele acompanhou os últimos anos da vida do Lúcio Flávio. Chegou a visitá-lo na cadeia, no presídio, conversou com ele longamente sobre a história de vida. O que o José Lozeiro já acompanhava, porque ele era policial, ele era... policial não, desculpa. Ele era repórter investigativo, então ele já, como cobria área de polícia, já sabia de cor e salteado o modus operandi do Lúcio Flávio. Mas ele teve essa aproximação pra conhecer mais o sujeito, né? O homem, não o bandido, né? Então, o livro é todo construído como uma narrativa romanceada, um romance com diálogos, com personagens, com locações, com lugares. Não é um livro-reportagem, um romance-reportagem. Então, a dica de leitura é essa. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim a respeito desse livro. A ruim é que ele já está esgotado há anos das livrarias brasileiras. Mas a boa é que, pela estante virtual, você pode comprar. Tem uma lista enorme do livro que eu já dei uma verificada. Por sebo, você consegue comprar tranquilamente. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Ótimo livro. Recomendo mesmo. Tchau, tchau.